Fala aí galera, eu sou o Lalo aqui do canal Loucos por Dryol e estou aqui no canal Obra e Compromisso para te dar uma super dica. Muitas pessoas ficam com dúvidas na hora que o cliente fala para ele que quer fazer uma parede de dryol, mas não pode furar o piso. E por que isso acontece, pessoal? Porque a pessoa alugou uma sala, ela quer fazer alguma parede ali nessa sala, porém, na hora de devolver o inquilino, a pessoa que alugou a sala, ele não quer furar, porque se ele furar, na hora que ele tirar a parede, ele vai ter que fazer um reparo nesse furo, tá ok? E eu vou mostrar aqui, pessoal, para vocês, eu estou aqui numa obra, nessa sala aqui eu não posso furar o piso. Essa cliente pediu para que nós não furássemos o piso. Nós vamos fazer aqui três paredes, nós não podemos furar o piso e nem podemos furar, pessoal, essa estrutura aqui da janela, que é de alumínio, tá? Porém, uma parede vai sair daqui dessa estrutura aqui. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo algumas formas que você pode prender a sua parede no piso sem precisar furar esse piso, sem precisar causar dano nenhum ao seu cliente, tá ok? Mas antes eu quero te pedir, deixa aí o like da confiança, se inscreva aqui no canal Obre Compromisso, porque aqui tem muitas dicas sobre obras e você vai me agradecer. Pessoal, aqui está a guia que eu vou prender ela no piso, tá bom? Uma coisa super importante, pessoal, ela precisa estar totalmente limpa, sem nenhum resíduo de óleo, porque às vezes você compra o perfil e ele vem com uma camada de óleo para proteção desse perfil, tá? Então ele tem que estar totalmente limpo, livre de qualquer tipo de gordura, qualquer tipo de coisa que impeça a fixação desse perfil com cola, tá? Outra coisa é você também varrer bem o piso, se for preciso, passa um pano para que esse piso não tenha nenhum resíduo de poeira, para que quando você for fazer essa fixação, você consiga fazer essa fixação de uma forma correta, tá bom? Então bora lá, pessoal. Eu aqui, eu vou usar fita Dupra Faz Extra Forte, independente da marca, existem muitas fitas aí no mercado com boa qualidade e de marcas diferentes. E também tem no mercado, pessoal, alguns produtos, até como prego líquido, que você pode utilizar para fazer a fixação, tá? É só você pesquisar, inclusive lá na Obra Max, você encontra diversos tipos desses produtos que ele vem em tubos, que nem aquele tubo de ciclo icônico que você coloca na pistola e você faz essa aplicação, você também pode utilizar isso. Eu vou utilizar fita dupla face porque é algo que eu já uso há algum tempo, tá, pessoal? E nunca tive problemas, tá ok? Então eu vou fazer a aplicação nessa guia aqui e vou fixar ela no chão e vou mostrar para vocês como é que ela ficou lá depois fixada, tá bom? Deixa eu só dar mais uma dica, pessoal. Tem a dupla face mais fina e tem a dupla face mais grossa, tá? Eu fiz questão de comprar as duas para mostrar uma coisa a vocês. Aqui a guia, conforme você pode ver, ela tem um ressalto, né? Então a dupla face ela só pega desse lado e desse lado. Aqui no meio não adianta você colocar a dupla face. Então o que acontece? Não adianta você comprar a fita mais grossa, não vai fazer diferença nenhuma, tá ok? Então eu prefiro utilizar a fita fina. Pessoal, pega aqui, ó. Ela cola mesmo, tá pessoal? Coloca aqui um pedaço aqui mais ou menos de uns 10 centímetros. Não precisa colocá-la de forma direta, tá? Colocou do lado, colocou do outro. Aí tu dá um pulo ali mais ou menos de uns 30 centímetros. Olha como é que ela cola, pessoal. Depois para descolar fica difícil, tá? Quando for colocar ela, toma cuidado, tá? Aqui eu botei ela passando muito para fora. Mas depois que você colar, fica difícil para soltar. Aqui, ó. Cola mesmo, pessoal. Faz força nela, para que ela fique, tá? Qualquer coisinha depois, ó. Passa um... Alguma coisa assim, ó. Forçando. Pessoal, deixa aqui eu dar mais uma dica aqui para vocês, tá? Esse tipo de fixação, tá? Quando você vai fixar com fita dupla face ou quando você vai fixar com outro tipo de material, que nem nós falamos, essa fixação ela vai ficar um pouco mais cara, tá? Por quê? Porque a fita dupla face, ela é mais cara do que busto parafuso, tá? Então, quando você for fazer essa fixação, o cliente vai perguntar para você, ah, você consegue fazer a parede sem precisar furar o piso? Você fala para ele, eu consigo fazer a parede sem furar o piso, tá? Você vai falar para ele que consegue, e você consegue. Só que você vai falar, olha, a fixação ela fica um pouco mais cara, então a gente cobra um pouquinho mais cara. E você vai e acrescenta aí o valor da fita, ou você acrescenta um valor a mais no metro quadrado, para que você possa usar a fita tranquilamente, tá bom? Então fica mais essa dica aí. Só essa dica aí já vale o... Já vale o gostei, né? Já vale o dedinho aí no joinha, né? Já vale se inscrever no canal. Antes de eu ir para lá colar, tá? Eu preciso tomar o seguinte cuidado, pessoal. Olha só o que eu vou fazer. Essa guia, pessoal, ela vai entrar aqui, tá? Desse lado aqui da linha. Ela vai entrar desse lado da linha. O que eu faço? Desse lado aqui, eu coloco outra guia, tá? E eu vou fixar a guia descendo ela colando nessa. Para quê? Para que eu não erre a guia, Para que ela não saia fora da linha. Então essa guia aqui, ela vai servir para mim como se ela fosse um gabarito, tá bom? Agora está pronto para ir lá e ser colado no piso. Pessoal, eu coloco essa guia aqui para que ela sirva como uma guia, como um gabarito aqui para mim, tá? Para que eu não cole fora da linha. Então vou encostar lá, ó. Vou encostando aqui, ó. Nessa aqui também. E pronto. Aqui, pessoal, tem que fazer força, tá? Tem que lá, tem que fazer força para ela poder ficar bem fixa, tá? Já está colada no piso. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, ó. Está vendo aqui, ó? Está super fixa. Você pode trabalhar assim tranquilamente que você não vai ter nenhum problema. Isso aí eu falo para vocês que eu faço há muito tempo, tá? Agora a gente vai colar outras guias e vamos começar a montar a nossa parede. Aí eu mostro para vocês para finalizar o vídeo, tá bom? Até daqui a pouco. Está vendo, pessoal? Aí, ó. Colado, firme, tá? Não tem parafuso, ó. Só com a fita dupla face. Pessoal, como vocês podem ver, ó. Parede pronta, firme. Aqui, ó. Sem nenhum parafuso, tá? Sem nenhum parafuso aqui, ó. Perfil aqui legal. Presa aqui sem nenhum parafuso também. Está ok? E aqui, pessoal, conforme vocês podem ver, aqui vai ter uma porta. Está aqui, ó. A guia presa, ó. Sem nenhum parafuso, ó. Aqui vai ter uma porta. Também aqui já está pronto. Sem nenhum parafuso. Está ok? Então, vocês... Vocês veem que dá para fazer, sim, pessoal. Dá para fazer uma parede de drywall sem precisar furar o piso, tá? Fica essa dica aí para vocês. E mais uma vez eu te peço. Deixa aí o like, que eu sei que esse vídeo aí te ajudou. E se inscreva aqui no canal. Tem muito vídeo aqui no canal para te ajudar aí nas suas obras. E lembrando a vocês que todo esse material que eu utilizei aqui nessa obra, você encontra nas lojas da Obra Max. E por final, pessoal, lembre-se, nesse canal, obra é compromisso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.